Eu vou tirar, eu vou tirar o feriado do bar 31 de fevereiro lá não vou pisar Eu vou fazer, eu vou fazer como prometi a você 31 de fevereiro, passa o dia sem beber Eu chego em casa meia noite, entro de ponta de fé Não faço barulho pra não acordar mulher Eu chego bem bebinho, com barro gerando amé Mas chego com carinho porque eu não sou mané Você reclama porque bebo todo dia É uma agulha, eu deixo de beber Um dia desse você fez, eu prometi Jurei que eu vou passar o dia inteiro sem beber Eu vou tirar, eu vou tirar o feriado do bar 31 de fevereiro lá não vou pisar Eu vou fazer, eu vou fazer como prometi a você 31 de fevereiro, passa o dia sem beber Vou tirar, eu vou tirar o feriado do bar 31 de fevereiro lá não vou pisar Eu vou fazer, eu vou fazer como prometi a você 31 de fevereiro, passa o dia sem beber Eu chego em casa meia noite, entro de ponta do inferno Não faço barulho pra não acordar mulher Eu chego bem bebinho, com papo gerando ané Mas chego com carinho porque eu não sou mané Você reclama porque bebo todo dia É uma agonia eu deixar de beber Um dia desse você fez eu prometi Jurei que vou passar o dia inteiro sem beber Eu vou tirar, eu vou tirar o feriado do bar 31 de fevereiro lá não vou pisar Eu vou fazer, eu vou fazer como eu prometi a você 31 de fevereiro passa o dia sem beber Eu vou tirar, eu vou tirar o feriado do bar 31 de fevereiro lá não vou pisar Eu vou fazer, eu vou fazer como eu prometi a você 31 de fevereiro passa o dia sem beber Eu vou tirar, eu vou tirar o feriado do bar 31 de fevereiro lá não vou pisar Eu vou fazer, eu vou fazer como prometi a você 31 de fevereiro passa o dia sem beber Eu vou tirar, eu vou tirar o feriado do bar 31 de fevereiro lá não vou pisar Eu vou fazer, eu vou fazer como prometi a você 31 de fevereiro passa o dia sem beber